Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente traz agora informações boas aí pra vocês. Olha só, Porto de Pedras é a única cidade de Alagoas a ter uma praia com projeto piloto do selo Bandeira Azul, que é uma certificação internacional dada por uma fundação a poucos lugares no mundo que obedecem a uma série de critérios, entre eles a bauneabilidade das praias. A praia qual é? A praia de Patacho, paraíso, um dos grandes paraísos aqui do nosso estado. A gente com muito orgulho, né, levantando essa bandeira e a gente recebe aqui em nosso estúdio de maneira online aqui, à distância, o prefeito de Porto de Pedra, Henrique Vilela. Henrique, bom dia pra você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Eu tive a oportunidade de recebê-lo aqui presencialmente ao nosso estúdio. Hoje, por conta dessa situação de pandemia que a gente está vendo se agravar, a gente precisa, então, fazer essa entrevista à distância, mas não tem problema algum. Porque a informação a gente chega aqui também do mesmo jeito, tá? Bem-vindo, bom dia pra você. Eu queria que você pudesse primeiro explicar pra gente o que é esse selo Bandeira Azul. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aí com mais uma vez. Bom, isso é um selo conferido pela instituição internacional, daquelas praias que são preservadas, praias que são aptas ao banho. A gente pode dizer que são aquelas praias desertas, né? Então, graças a Deus, através do governo do estado, Porto de Pedras foi escolhida pra ser a representante do estado de Alagoas, pra gente tentar esse selo aí, que é muito importante pra o turismo do estado, assim como pra o turismo também de Porto de Pedras. Pois é, esse na realidade, né? A Praia de Pataxi é a segunda praia do Nordeste a receber esse selo, né? Quais são as especificidades pela qual a praia precisa estar inserida pra poder receber esse selo? É uma série de requisitos que são necessários. O principal é a vulnerabilidade, por isso nós estamos fazendo coletas 15 em 15 dias aqui no município. A limpeza da praia, questão de estacionamento, toda a infraestrutura ao redor. E o principal requisito é manter aquele aspecto de praia deserta, de praia preservada pelo município. Manter aquela integridade da praia é o principal requisito. Manter as belezas naturais, né, Henrique? Eu queria, então, que você pudesse falar exatamente, explicar pra gente como é que tem sido pra vocês trabalhar o avanço do turismo, trabalhar o progresso, o desenvolvimento e conseguir exatamente manter essas características, né, das belezas naturais e sem interferir nas belezas naturais e sem interferir também de maneira negativa nessa questão da qualidade e na questão do meio ambiente aí da região. Tem sido um grande desafio, né, porque não é fácil a gente manter o progresso e manter a preservação das nossas praias, da nossa região. É um desafio muito grande, mas graças ao grande trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Turismo, pela Secretaria de Meio Ambiente e junto com a Secretaria de Educação, a gente está começando nas escolas já, desde cedo, já implantamos na grade curricular aqui dos nossos alunos a matéria de meio ambiente e isso a gente vem trabalhando já nas crianças para que eles cresçam vendo a importância de preservar o meio ambiente, porque é a nossa única fonte de renda praticamente aqui no município, são as nossas belezas naturais. Então, se a gente destrói elas, a gente está fadado para o futuro, sem muita perspectiva aqui no município. Então, as nossas crianças hoje já estão aprendendo a ter essa consciência. É um trabalho árduo, que a gente vem, trabalho de formiguinha que a gente vem plantando no município, mas que graças a Deus tem surtido muito efeito. Pois é, Hélia, quando a gente fala em trabalho de formiguinha, o trabalho com a educação é assim mesmo, a gente planta hoje para colher amanhã, né, esses frutos. Mas é muito importante, porque a gente sabe que são frutos que de fato vão render, né, e isso é o que importa, não é paliativo. São frutos bons que a gente rende no futuro e que vai passando de geração para geração. Eu queria que você pudesse falar sobre essa questão do ordenamento, as visitações nas piscinas naturais aí também de Porto de Pedras, né, que é mais uma forma que vocês têm aí, vislumbram também, para garantir essa questão desse selo azul, né? Exato. Nós começamos com as jangadas e em seguida será com os bugs. Hoje nós temos uma equipe de fiscalização nas praias, inclusive com um barco, que fiscaliza o número de pessoas nas piscinas naturais. Nós temos hoje aqui no município em torno de cinco piscinas e cada um tem um número de turistas para visitar diariamente. Então, a nossa equipe fiscaliza na praia e também na água. É só uma forma que encontramos junto ao ICMBio, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Turismo, para que a gente preserve cada vez mais as nossas piscinas. Então, diariamente, nossa equipe está nos pontos de saída dos passeios e conscientizando também o turista e o nosso jangadeiro, que, graças a Deus, aceitou muito bem, inclusive com o apoio da Marinha. Ontem nós qualificamos mais 17 jangadeiros que estão aptos a fazer esses passeios e é isso que a gente quer, é a gente dar uma melhor qualidade nos serviços prestados aqui no nosso município ao turista. Henrique, todo esse processo, todo esse projeto de vocês, de garantir sempre a qualidade do meio ambiente também aí nessa região, ele está inserido hoje também no plano diretor do município. Como que foi feita, então, essa inserção dessa preocupação no plano diretor do município? E como é que está também, é claro, a questão do saneamento básico aí na região para garantir, então, que a gente não tenha interferências negativas ao meio ambiente do crescimento? É, uma preocupação que nós temos muito grande aqui no município é com a quantidade de investimentos que estão chegando aqui. Então, nós nos antecipamos ao plano diretor, que é um plano mais amplo, e iniciamos o nosso plano de ordenamento, porque esse plano de ordenamento já dá algumas diretrizes de como são as construções aqui no nosso município, como deve ser todo o ordenamento, o tamanho de terreno para construção, quais os locais para construção de pousadas, de resortes, então, tudo isso nós já estamos na fase de audiência aqui no município, que vai ser muito importante, porque se a gente não tivesse essa preocupação, a gente estava fadado aqui, há um crescimento desordenado. Então, nós estamos já bem adiantados quanto a isso, e acho que até o final do ano nós estaremos com o nosso plano de ordenamento e o nosso plano diretor também, que está sendo feito paralelamente a isso. Henrique, um grande outro destaque aí da região de Porto de Pedras também é a questão das pousadas de charme, não é isso? Eu queria que você explicasse para a gente o que é que são essas pousadas e por que elas estão sempre instaladas aí. Essas pousadas hoje, elas ficam, a grande maioria aqui na Praia do Patacho e na Praia do Itatua Mano, são pousadas de um padrão que recebe um público AA, aquele público que vem aqui no município e gasta bastante dinheiro, deixa renda aqui para o nosso cidadão. Graças a Deus, hoje, as pessoas que têm vindo investir aqui, têm procurado manter aqui esse padrão dessas pousadas de luxo. São pousadas de alto padrão e que têm um atendimento fora do comum, onde os hóspedes, pelas pesquisas que nós fazemos aqui, eles sempre voltam, uma ou duas vezes eles têm voltado aqui no nosso município, principalmente pelo atendimento que é prestado nessas pousadas e pelas belezas aqui do município. Então, é um segmento do turismo que nós estamos explorando bastante, temos conversado muito com os pousadeiros através do Conselho Municipal de Turismo e a gente está pensando em seguir nesse rumo aí. Não queremos aqui no município, não que nós vamos impedir, mas nessa área que nós determinamos, só iremos ter pousadas nesse padrão, pousadas de charme. E estamos colocando no nosso plano de ordenamento outras áreas para risortos maiores. Ok, olha Henrique, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, é muito importante que outros municípios também percebam que é possível ter o crescimento do turismo, o crescimento da economia, o fortalecimento da economia focada no turismo e também valorizar o meio ambiente, valorizar as belezas naturais, conscientizar os seus cidadãos, os seus conterrâneos, para que todos façam então a sua parte. Parabéns pela iniciativa de vocês. Qualquer dia, então, assim que tudo isso passar, eu vou aí visitar essa terra maravilhosa, tá bom? Eu que agradeço e será um prazer ter vocês aqui conosco aqui para conhecer as nossas belezas, e não só a Praia do Pataxa, a Praia da Laje também, que é uma das praias mais bonitas do Brasil, conhecer o nosso Santuário do Peixe Boi, passear pelo Rio Manguaba, enfim, conhecer aqui as nossas belezas e será um grande prazer tê-los aqui e queria mais uma vez agradecer a todos vocês pelo convite e estar nos dando essa honra de participar aí do TV Mar News. Muito obrigada, até o próximo encontro, então. E olha só, gente, para você que está aqui nos acompanhando, a gente já tem mudanças nas leis de trânsito a partir do dia 12, ou seja, a partir da semana que vem. Para você que está em casa, está precisando saber quais são as principais mudanças para, então, de repente, não ser multado, a gente traz, então, informações para vocês na matéria de Fernando Palmeira. Ele foi considerado o grande guardião da vida no trânsito em Maceió e em Alagoas. Ele comandou a Lei Seca. Emmanuel Costa hoje está como um membro da Comissão de Transporte e Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Alagoas e vem nos falar sobre a mudança que está acontecendo, ou as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Dentre elas, uma série de exigências. Vamos saber detalhes a começar dos exames toxológicos, exame também para se mudar a carteira de motorista, evoluir para outra categoria e também o que é que temos mais de exigência no Código Brasileiro de Trânsito a partir de agora. Ok, Palmeira. Tivemos várias mudanças, agora vamos ter, a partir do dia 12, segunda-feira próxima, algumas importantes mudanças que vão alterar o dia a dia do condutor. E um deles é o exame toxicológico, onde nós vamos ter a obrigatoriedade de realizar ele tanto na renovação dela, da categoria C, D e E, como também o exame periódico, onde nós vamos ter que fazer a cada dois anos e meio. Antes tinha uma previsão no Código de Trânsito, onde informava essa possibilidade. Hoje, com a 14.071, vamos ter agora a possibilidade de cobrar isso nas ruas com o artigo 65B. Então, é uma infração pesada, onde vamos ter o direito de dirigir suspenso por três meses e ela é uma infração gravíssima multiplicada por cinco vezes. Lesão corporal e homicídio por embriaguez no trânsito, quais os rigores da lei a partir de agora? Olha, nós tínhamos a possibilidade, com a mudança lá atrás, com a 13.546, ela teve lá, o Instituto, a questão da lesão corporal culposa e do homicídio culposo, se tivesse na condição de um veículo e tivesse alcoolizado. Agora, com a 14.071, nós vamos finalizar com essa possibilidade do benefício da substituição da pena restitiva privativa de liberdade para restitiva de direito. Ou seja, você não vai mais agora estar pagando o cesta básica, essas coisas. Você vai iniciar o seu cumprimento preso. Suspensão da CNH por pontos negativos. Olha, agora tivemos com a mudança da 14.071, há uma grande questão. Nós saímos de 20 pontos que iniciavam a suspensão do direito de dirigir, agora passamos para 40 pontos. Como é que vai funcionar isso? Se você cometer uma infração gravíssima, vai cair para 30 pontos. Se cometer duas infrações gravíssimas, vai cair para 20 pontos. Ou seja, se você quiser ter o benefício da lei para ter o seu direito de dirigir suspenso com 40 pontos, você não pode cometer nenhuma infração gravíssima. Só um detalhe. Quem tem habilitação com aquela siglazinha EAR, que é exercer atividade remunerada, você vai ter os benefícios da lei. Você vai cometer as infrações, pode ser qualquer natureza, grave ou gravíssima, mas vai ter o seu direito de dirigir com 40 pontos. Então, é bom se pensar, porque a questão veio para um certo benefício, mas nós temos que entender que benefício é esse. O trânsito mata e é muito preocupante. Vamos falar agora sobre a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, as faixas etárias e o tempo para essa renovação obrigatória. Olha, a 14.071 veio também com uma grande mudança. Hoje, até ainda nesse instante, nós temos há 5 anos para quem tem até 65 anos. Agora, não. A partir do dia 12, segunda-feira, vai passar para 49 anos e 10 anos da renovação. Se você tem até 49 anos, você vai renovar sua habilitação e vai ter 10 anos. Bom lembrar que, durante o exame, ali com o perito especialista lá no exame físico e metal, ele vai observar se você tem condições, de fato, de ter o benefício de 10 anos. Se assim tiver, vai ter 10 anos. Se não, ele vai reduzir de acordo com a necessidade que ele entender. E quem for, tiver, a partir de 50 anos, né, vamos ter a questão de 5 anos. E a partir de 70, 3 anos, segue 3 anos. Dirigir embriagado da prisão e dirigir sobre efeito de droga pesado, drogadito, como é que fica? Não, também da prisão. O grande problema é que nós não temos o drogrômetro ali na hora da fiscalização. A lei seca, uma equipe muito respeitada, não tem. Mas tem como realizar a prisão pelo termo de constatação de embriaguez. Ele vai verificar os sinais visíveis daquela situação na hora do condutor. E se tiver apenas dois ou mais, ele vai sim preencher o termo e vai conduzir para a delegacia e vai ser preso normalmente. Mesmo com a flexibilização do Código Brasileiro de Trânsito em alguns pontos, mas é preciso observar os rigores, principalmente para quem tira a vida do seu semelhante embriagado no trânsito. E aí, essas observações importantes que o doutor Emanuel nos traz, é de suma importância para você fixar bem na mente e ter essa cultura de defender a vida no trânsito. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnão de Melo, Canal 525, NET, Claro. Pois é, né gente? E olha só, a gente agora vai conversar no nosso quadro agora Momento Seguro. Afinal de contas, hoje é quinta-feira e a gente tem então o nosso quadro Momento Seguro. O governo do estado de Alagoas classificou a atividade desenvolvida pelo corretor de seguros nos chamados serviços essenciais que podem exercer atendimento então presencial. A gente vai entender o porquê, qual que é a importância então do corretor de seguros, principalmente nesse momento de pandemia agora com o Diahildo Almeida, que se encontra então online, né Diahildo? Bom dia para você. Então, Diahildo, o corretor de seguros, ele é mesmo responsável por proteger o patrimônio das pessoas. Bom dia. Bom dia, Paul Lani, bom dia a todos. Primeiramente, parabéns a todos os jornalistas pela passagem do seu dia, né? Ontem, parabéns Paul Lani, a toda a equipe da TV Mar aí, levando informação para a sociedade da Alagoana. A profissão de jornalista é uma profissão muito importante, é que ela tira o fake news da notícia, né? Muito obrigada. Vocês são muito importantes para a sociedade brasileira. Obrigada pela lembrança. Então, Paul Lani, na realidade o governo do estado, ele decretou que o corretor de seguros, ele está dentro do que é chamado serviços essenciais, tá? E durante a pandemia foi evidenciado essa importância de estar protegido em casos de incidentes inesperados, tá? Fazendo com que muitas pessoas passassem a enxergar a real necessidade de ter um seguro de vida ou outro tipo de seguro. Então, isso terminou sendo prioridade. O que antes não era prioridade, terminou demonstrando prioridade, principalmente durante a pandemia. E, Jair, com as mudanças estabelecidas pela SUSEP, com novas normas válidas para o mercado de seguros, o corretor precisa, então, ser especialista? Pois é, Paul Lani, na realidade o corretor precisa ser especialista, porque a mudança de mercado é muito rápida, tá? Então, essas mudanças que estão sendo criadas pela SUSEP é uma forma de tentar tornar o mercado segurador mais dinâmico, tá? No sentido de você ter um produto voltado para a real realidade do cliente, tá? Ou a real necessidade desse cliente. Então, eu vou ter dentro de um produto várias coberturas que podem agregar mais benefícios para esse tipo de cliente. Então, com relação a esse tipo de produto ou outros produtos, o corretor de seguros tem que ser especialista, ele tem que entender do produto, tem que estudar bastante, tá? Para transmitir conhecimento e levar informação para o seu cliente. E como que o governo do estado de Alagoas classificou, então, a atividade desenvolvida pelo corretor de seguros nos chamados serviços essenciais? Como é que está sendo feito, então, esse atendimento presencial nesse momento de pandemia? Está sendo possível? Todas as corretoras de seguros que estão atendendo de forma presencial têm que seguir todos os pré-requisitos, os protocolos sanitários, que é ter álcool em gel, atender sem aglomeração ou por agendamento. Então, tem todo um processo para que o cliente possa vir à corretora de seguros. Então, o uso de máscara é obrigatório. Então, tem todo esse processo para poder ser atendido. Aqui no escritório, a gente toma todos os cuidados necessários, tá? Para que a gente possa atender esse cliente da melhor forma possível. E para aqueles que não estão adotando ainda esse modelo presencial, a tecnologia tem ajudado muito nessa comunicação e prospecção também com o cliente? Pois é, Paulani. A tecnologia, de uma forma geral, ela ajudou bastante, principalmente no mercado segurador. Por quê? A gente conseguiu manter o mesmo contato com o cliente, sem perder aquele charme, sem perder aquela essência do corretor de seguro que está presente sempre, tá? Então, a tecnologia ajudou e ajudou bastante. Continua ajudando. Então, a gente tem a forma de atendimento online, caso o cliente deseje, e a forma presencial, tá? Então, essa tecnologia veio para agregar mais negócio. Esses dias eu fiquei imaginando, se a gente não tivesse essa tecnologia, como é que a gente ia fazer, até para fazer as videochamadas, como está fazendo agora. Pois é. Então, essa tecnologia, ela tem ajudado bastante, de uma forma geral, a todo o mercado. E, Jair, conta para a gente, então, o que é preciso para ser um corretor de seguro? Primeiramente, ser maior de 18 anos, ter segundo grau completo, primeira coisa. E aí, procurar a Escola Nacional de Seguros, que é onde forma os profissionais, da qual, inclusive, eu sou docente, e você fazer o exame para corretor de seguro. Você tem duas formas, fazer o curso online, que hoje dura, em média, de cinco a seis meses, ou fazer o exame, que geralmente são duas vezes por ano. Mas tem que estudar bastante, tá? Muito mesmo, porque é uma profissão que exige muito da gente, exige conhecimento, tá? E exige personalidade do corretor, para que ele possa ser especialista nesse produto, ou nos produtos que ele desejar. E, Jair, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, conta para a gente, nesse momento de pandemia, quais são os seguros que são mais procurados? Ó, o priori hoje é o Vida, tá? Com essa questão da pandemia, o produto Vida, ele tem sido mais procurado, né? E os demais são o auto, saúde, os próprios seguros patrimoniais, que garantem tanto o seguro residencial, condomínio e o empresarial. Então, esses são, têm sido os mais procurados, tá? Mas tem outros produtos também que estão começando a ser procurados, é o caso do Cyber Risk, né? Que é um seguro contra riscos cibernéticos. Muito bem, Jair, obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Semana que vem a gente vai falar sobre o seguro de responsabilidade civil médica, né? Um seguro bastante polêmico, e a gente conversa sobre isso. Então, na semana que vem aqui no nosso quadro Momento Seguro. Um beijo grande para você, tá? Beijo, Borna. Fica com Deus. Um abraço para todos. Obrigada. Semana que vem, então, a gente fala sobre esse seguro de responsabilidade civil médica, porque hoje a gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Antes de encerrar o nosso programa, eu queria, então, convidar vocês a ver um vídeo muito bacana, né? O vídeo de superação, o vídeo de cura. Após cerca de 12 dias de internação na UTI, em estado grave e entubado, em decorrência da Covid-19, o bombeiro Carlos Eduardo Cúrcio Gomes, o cabo Cúrcio, recebeu alta hospitalar e foi homenageado à porta do hospital por colegas da tropa do Corpo de Bombeiros. A gente encerra o TV Mar News, então, com essas imagens de esperança na cura de mais e mais pessoas. A gente encerra o TV Mar News, então, com essas imagens de esperança na cura de mais e mais pessoas. Pessoal, pelo carinho que eu recebi nesses dias todinhos, o pessoal da capital, o pessoal do interior, os dois mil militares, eu percebi o quanto que é o carinho da corporação por mim. Isso não tem preço, não tem preço. Eu quero agradecer a toda a corporação, né, a todos os pandeiros que estiveram nesse momento presente na minha vida, na vida do meu esposo e na minha vida e da minha família, nos dando conforto, nos dando apoio nesse momento de angústia e aflição. De coração, eu me senti assim na minha família, assim como vocês todos fazem parte da minha família. Então, de coração, eu agradeço. Luzão!